A trajetória de vida de Maria Marlene da Silva Lima, a estimada Marlene, daria um filme. No roteiro, não faltariam histórias de determinação, firmeza de propósitos, fé, superação de desafios, trabalho honesto, nobreza de ideais e vontade de vencer sempre. Histórias de uma pessoa simples, de bem e do bem, comunicativa, muito positiva, empreendedora, que tem o dom de servir, querida e admirada por todos pelo seu jeito de ser. Mas para entendermos melhor esta exemplar trajetória de vida, que orgulha e dignifica sua existência, é preciso um breve mergulho no tempo. Marlene nasceu em Santa Maria e foi criada no Sumidouro, região rural de Curvelo. Filha de Sigismundo e Nair, onde teve uma infância simples, mas muito feliz, com seus oito irmãos. Desde pequena, ajudava os pais e tinha obrigações no lar. Ainda jovem, conheceu o comerciante José Arnaldo Sampaio, que viria a ser seu esposo. Ambos eram jovens e podiam sonhar juntos. E mais que isso, com o casamento, constituírem uma bela família, centrada sempre nos valores de Cristo como mestre e guia. Desta união conjugal, vieram quatro filhos, Simone, Roberto, Fernando e o caçula Alex. Os filhos cresceram, casaram-se e vieram o genro Marcos e as noras Lica, Renata e Lucélia. E nove netos, Gabriel, Rafael, Miguel, Maria Fernanda, João Pedro, Raul, Ramon, Jéssica e Júlia. Família esta unida e em harmonia, que é seu maior orgulho e presente de Deus. Marlene fazia costuras enquanto o marido trabalhava no comércio. E sempre foram muito acolhedores. Acolhiam com carinho e atenção, em sua casa, pessoas que vinham da roça, que precisavam de ajuda. Algum tratamento ou compras na cidade. Três irmãos moraram com eles para estudar. Marilsa, João e Luzia. E quis o destino que Marlene ficasse viúva muito jovem. Perdeu o marido em um grave acidente automobilístico. Passando então a se dedicar ainda mais a seus filhos, tendo se mudado para a capital Belo Horizonte em busca de oportunidades. Em Belo Horizonte, mesmo em um apartamento pequeno, acolheu mais doze. Os sobrinhos Marquinho, Glaucia, Valéria, Pedro, Alisson, Kenia. Sobrinha neta Carol e amigos Sânzio, Andréia, Valéria, Cíntia e a futura Nora Elisângela, Alica. E hoje, após uma vida de muito trabalho, Marlene vive tranquila e feliz, tendo sempre acompanhado os familiares e amigos. É, querida Marlene, parece que foi ontem e 70 anos se passaram. É tempo de recordar, celebrar e, sobretudo, comemorar uma data única e muito especial. Os seus bem-vividos 70 anos. É tempo também de agradecer a Deus, que foi luz e guia em todos estes anos. E por ter abençoado com a dádiva do verdadeiro amor. Ninguém melhor do que você, para saber com que fios foram tecidos a trama da felicidade destes 70 anos vividos de muito amor, renúncia, dedicação à família, dignidade, esperança. Amor que atravessa gerações. Amor que revela-se nos detalhes. É realmente uma marca admirável, pois são poucas as pessoas que chegam a esta data saudáveis e felizes, sendo querida e tendo amizade com todos. Nestas imagens de Pedro Delfante, estamos recordando com carinho alguns momentos marcantes desta trajetória de 70 anos. Inúmeras vivências compartilhadas, que ficariam só na memória e no coração, se não fossem estes registros. Muitas pessoas queridas, familiares e amigos surgiram nesta trajetória. Sendo sempre lembrados com muito carinho por Marlene, que estão aqui hoje, presentes para confirmarem, compartilharem e fazerem desta comemoração um momento muito especial. Ah, e que bom se algumas pessoas também pudessem estar aqui conosco, compartilhando com a senhora, Marlene, este momento único. Eterna saudade. Marlene, receba com carinho e amor esta singela homenagem. Amamos você. A senhora é um verdadeiro orgulho e presente de Deus em nossas vidas. Verdadeiro exemplo de vida, de trabalho, honradez e dedicação à família e ao próximo. Ainda hoje, Marlene é uma pessoa bastante ativa. Embora aposentada, seu lazer é o trabalho. Colabora no supermercado do filho Alex, gosta de cozinhar, viajar a Curvelo, terra de São Geraldo. Estar com as amigas e tem um carinho especial para com todos, familiares e amigos. E dedica seu tempo, entre outras coisas, às suas atividades do lar. Enfim, Marlene gosta de estar sempre de bem com a vida e com Deus. Vitórias, alegrias e tristezas, muitas experiências na sua vida, que vivenciou chegando assim aos 70 anos de vida feliz e sentindo-se realizada. Com a sensação de missão cumprida. Com os filhos, cada um a seu modo, a sua maneira, seguindo seus exemplos de vida. Hoje a festa é sua, Marlene, mas a alegria é de todos nós, que temos o orgulho de fazer parte de sua história e poder compartilhar este momento sublime. Queremos abraçá-la e também aplaudi-la, com muita emoção e ternura, com a fé e a esperança de que outros momentos únicos como estes acontecerão. Pois a senhora, Marlene, é fruto da mais bela obra que Deus colocou na nossa vida e na nossa história. Nada nos faz mais felizes do que conhecer a vida através dos seus exemplos. Mãe, vó, sogra, amiga, nós te amamos. Obrigado pelo exemplo de vida que proporciona a todos nós. Deus a abençoe mais ainda. Sempre seus caminhos, com paz, saúde, alegrias e realizações. Com aquele tipo de felicidade que é plena e verdadeira. Parabéns pelos seus 70 anos. Parabéns pelos seus 70 anos. Maria, Maria é o som, é a cura, é o suor, é a dose mais forte e lenta. E uma gente que quando deve chorar, que não vive apenas a grita. Mas eu preciso ter força, preciso ter raça, preciso ter cana sempre. Quem traz o corpo, a marca, Maria, Maria, estoura a dor e a alegria. Mas eu preciso ter mania, preciso ter graça, preciso ter sonho sempre. Quem traz a fé dessa barca, você, a estranha mania de ter, é maldita. Acha o nome da Maria, 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 a estranha mania de ter, é maldita. Acha a fé da fé da fé. Acha o nome da Maria, Maria, a estranha mania de ter, é maldita. Acha a fé da fé. Acha a fé da fé. Se inscreva no canal.